Aposentados e pensionistas que recebem mais de um salário mínimo começam a receber também, nesta segunda-feira, a primeira parcela do 13º salário. Os pagamentos estão sendo feitos junto com os benefícios do mês de abril e os primeiros a receber são os que possuem os números 1 e 6 como dígito final do cartão. Ainda recebem hoje beneficiários de um salário mínimo e com o número 6 no final do cartão de benefício. Estes grupos receberão a segunda parcela do 13º salário em 1º de junho. Pelo terceiro ano seguido, o Instituto Nacional do Seguro Social paga o 13º antecipadamente aos seus beneficiários. Até a próxima sexta-feira, dia 6, mais de 31 milhões de segurados receberão a primeira parcela. Os benefícios podem ser consultados pela Central de Atendimento por Telefone no número 135, pelo site Meu INSS e ainda pelo aplicativo Meu INSS. Agência Rádio Web, produção e reportagem Rita Cantanhe.